Salve, 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 salve do The Flash, galera, galera, bem-vindos ao canal do rei dos jogos, a fera brava de todos os jogos. Hoje um videozinho aí que a galera sempre pede umas velhas dicasinhas, galera, a galera pede muita dica velha, galera, tem essas dicas aí todas no canal. Vou tentar resumir todas elas no vídeo, beleza? Mas já tem todas essas dicas aí no canal, mas tem uma nova aí, galera, que um inscrito perguntou, ele falou, Hei, olha a voz dele, como é que foi, galera? Hei, bicho, eu evolui meu herói errado, cara, como é que eu faço pra voltar a evolução dele, bicho? Galera, pra você voltar a evolução de um herói, caso você tenha gastado um excesso de ouro que você não queria gastar nesse herói, claro, você tem como recuperar ele só acima do 10k, galera. Por exemplo, se eu quiser aqui resetar o arqueiro aqui, vou clicar aqui, ó, nesse ticketzinho aqui, galera. Geralmente nas atualizações vem esse ticketzinho. Vou colocar reset aqui, vou clicar no galego, ele vai me falar que eu vou recuperar aqui 6 trilhões, 992 bilhões se eu resetar o galego, beleza? É só clicar aqui pra resetar. E eu acho também, galera, como ele não especificou qual reset que ele queria dar, vamos mostrar pra ele também. Se ele quiser resetar a promoção do herói, ele vem aqui, ó, galera, você vai vir no herói, na promoção do herói, você fala Cadê o reset, Hei? Você tem que clicar no herói, galera, ó. Vou clicar aqui no galeguinho aqui, onde o ponteiro do mouse tá rodando aqui, ó. Clicou, dá um reset classe aqui, beleza? Vai resetar a classe e você pode colocar pro lado que o seu deck melhor se adaptar, beleza, galera? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida sobre isso aí, galera. Vamos passar pra mais umas aqui, que a galera sempre pergunta Hei, passa uma build de diamante aí, galera. Não existe build de diamante. Você vai pegar diamante aqui, ó, na vila dos orcs aqui, beleza? Aqui, ó. Você vai ter 0.1% de chance de pegar diamante aqui, colonizando essa vila. Hei, 0.1% é muito pouco, mano. Galera, se você conseguir uma só dessa aqui, já vai dropar bem, mas quando você conseguir todas, você vai ficar aqui, ó, com exatamente 1.5% de chance de pegar diamante. Dropa muito bem. Você vai ter também, quando colonizar toda aquela vila lá, vai pegar 2.5% de chance de areia azul e vai pegar aqui 50% de chance de areia cinza, beleza? Como são 2, 4, 6, 8, 10, você vai ter aí de 10, 5 vai dropar essa areia cinza aqui, beleza? Então, vamos lá pra mais dicas, mais dicas. Vamos ler aqui algumas aqui no chat agora. Não vai enrolar. Teve um mano aqui que fez... Cara, ó a voz dele. Tigatão, mano. Ó o nome do cara, tá trolando o rei. Tigatão. Você tá chamando eu de gatão ou o seu nome é gatão, mano? Tá trolando o rei. Cara, como você consegue... A voz dele, galera. Cara, como você consegue usar 6 torres na lateral, você... Eu só consigo usar 2 em cada lado. Pra você usar 6 torres, galera, você tem que ter esta areia aqui no seu deck, ó. Vamos ver um deck aqui que o rei tá aqui, que tem aqui as 6 torres aqui, ó. Você vai pegar esse herói aqui chamado Stone, beleza? Você vai ter que fazer a promoção dele completa. Se fizer só uma, não vai funcionar direito. Faça a promoção dele completa e vai abrir mais 2 slots de torre. Pra clonar a torre, você tem que colocar a torre que você quer clonar nessa posição aqui da torre de raio e o espelho atrás, beleza? Aí na frente você preenche com as torres que você quiser. Vamos ver se ele vai clonar mais 2 torres e vai ficar 3 de raio. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Pan, pan, pan. Esse deck troll, não sei nem se tá funcionando aí, tá vendo? 3 torres de raio clonada. 1, 2, 3. Aí lá em cima ficou 2, mais 4 aqui embaixo, 5 aqui embaixo. Nossa senhora! É torre que não acaba mais, beleza? Então é assim que você vai conseguir clonar as suas torres, mano. Beleza? Vamos ver outra dica aqui. Continuando com as dicas, galera, o Justin Amesha perguntou Rei, você pode ensinar como conseguir os cristais diamantes laranja? Os cristais eu já falei aí, né, galera? Todo mundo viu como consegue aí na vila. Os diamantes laranja, galera, é muito importante pra vocês conseguirem ele. Você está aqui com o máximo de diamantes aqui, ó. Por exemplo, aqui tá 60. Tá vendo? 60 diamantes é o máximo aí. E se você não estiver usando o Tony, claro, que o Tony aumenta o diamante. Então, quando atingir o nível máximo de 60 diamantes, você vai pegar o Login, beleza? Que vai cair pra direita ou o baúzinho lá, a caixa misteriosa que eu chamo de gelinho, beleza? Não sei qual é o Login de hoje. Se for diamante, vai passar aqui de 943 aqui. Vamos ver qual o Login de hoje, galera? Aí, ó, diamante, ó. 100 diamantes. Aí caiu lá pra direita lá, tá vendo, ó? Foi pra 1043, entendeu? Então, é assim que vocês conseguem acumular o diamante. Tem outra forma, Rei? Tem sim, mano. Você vindo aqui, ó, no gelinho aqui, ó, e abrindo o gelo, beleza? Com o diamante no máximo, galera. Sempre é bom focar nisso. O diamante lá tem que estar no máximo, beleza? Vamos procurar um aqui que não tem a chance de erro, pra vocês verem aqui como é, beleza? Vamos, 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 vamos procurar uma Kombi aqui melhor. Aqui, geralmente, não ia dar muito errado, né? Mas vamos procurar que tem melhor ainda. Aqui, ó. Aqui dificilmente vai dar errado, beleza, galera? Lá tem 1043 diamantes. Se a gente acertar qualquer diamante aqui, vai cair pra direita, porque lá já tá 60. Vamos lá ver? Na prática, só falta dar esse ouro aí do meio, aí é muito azar, hein? Ah, mano, tá trolando o Rei, velho. Ô boca, mano. Vamos ver se cai aqui, vai! Olha lá, ó, acertou 11 diamantes, foi pra 1054, tá vendo? Assim você acumula os seus diamantes, abrindo... abrindo a caixa misteriosa que eu chamo de gelinho, ou pegando o login aqui, beleza, galera? Aí o diamante vai cair pra... Vocês chamam de diamante... é... laranjado, mas eu chamo de diamante pra direita aí, viu? Assim você acumula seus diamantes pra direita aí, beleza? Outro inscrito também perguntou... Hey, como é que eu faço pra usar dois líderes? Essa aqui é uma das dicas mais antigas também, junto com essa da hora aqui, galera. Essa é uma das dicas mais antigas. Todo vídeo de dica tem essa dica aqui, beleza? Você vai colocar a ostra aqui no seu deck, ele abre um segundo slot de líder, beleza? Hey, como é que eu faço pra abrir aqui a árvore do... da experiência, bicho? Galera, você só abre a árvore da experiência depois que vocês finalizam aqui, ó. Todas essas skills aqui no 20, todas essas no 20, todas essas no 20, aí você desbloqueia aqui a árvore da experiência. Hey, compensa colocar um deck de experiência? Bicho, não compensa, galera. Eu nunca farmei experiência na vida, que a experiência depois que você atinge um nível de wave alto, ela vem normal sem você fazer deck de experiência, beleza? Não perde tempo com experiência, não. Foca na wave que é bem melhor, beleza, galera? Aqui muitos desses equipamentos aqui, você compra com ouro, muitos você ganha. Muitos heróis aqui que você não tem na sua lista aqui, galera. Muitos heróis aqui que vocês não tem na lista de vocês, é só colonizar essa vila aqui, ó, que tem muito... Uma das primeiras vilas aqui, ó, tem muito herói aqui, por exemplo, ó, o Bazuca, você... Quando você coloniza essa vila, você pega o Bazuca, beleza? Então o herói que tiver faltando aí na sua lista, você pega aqui na colonização aqui, beleza? Deixa eu ver se eu acho outro aqui, não vou achar, não vou achar, mas é assim, beleza? Aqui é o Bazuca... Não, aqui é o arquiteto, ó, tá vendo? Então é só você colonizar que você vai pegar herói, beleza, galera? O que mais vocês sempre perguntam? O que mais vocês sempre perguntam? Ah, vocês perguntam muito também desse slot extra aqui, é só comprado. Infelizmente, galera, esse slot extra aqui que fica no cantinho, é só comprado. Se não me engano, é R$31,99, R$32, beleza? E também você pode acelerar a caída de diamante deixando essa árvore aqui no diamante, beleza? Que ela vai acelerar a sua caída de cristal pra você encher sua árvore rápido e pegar o login ou abrir os gelinhos aí, beleza? Eu acho que é só isso aí, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mano, é só deixar nesse próprio vídeo aqui que eu vou ler o nome de vocês e vou falar a dica no próximo vídeo, beleza? Combinado então, galera? Vocês, os equipamentos... Você nunca fala dos equipamentos, mano. Os equipamentos... Aqui, ó, vocês têm que ver a classe do herói aqui, por exemplo, é físico, beleza? Tem poison, beleza? Vamos ver ali no meu deck de ouro que tem o rogue que é poison aqui, ó. Aqui é poison, beleza? Então vocês têm que focar no equipamento poison. Dá sempre preferência pra crítico e porcentagem de dano, beleza, galera? Dependendo do herói aqui, por exemplo, aqui é no gelo, o slowzinho, beleza? Aí você dá preferência sempre pros equipamentos assim, mas nas bruxinhas são melhores os equipamentos de knockback, beleza, galera? Knockback é sempre bom, mano. Pras bruxinhas. Knockback com stun, beleza? Então qualquer dúvida aí, deixa nos comentários aí que eu vou responder no próximo vídeo, galera. Falta só 19 inscritos pra 2K. Vamos, mano. Vamos bater antes da eleição aí, beleza? Falou, galera. Pui, mano.